A CIDADE NO BRASIL Bem, a Harajuku é um centro cultural, sabe? Pessoas de todo mundo vêm pra cá Então, eu pensei que teríamos todo tipo de vilão internacional andando por aqui à luz do dia Ah, eu não sei se eu concordo com a sua lógica Ah, por exemplo Oh, dá só uma olhada naquele cara Ele definitivamente é suspeito Digo, ele tá usando todas aquelas jaquetas pretas e grandes nesse período do ano E todos aqueles cintos também Deve ser pra amarrar uma pessoa Ah, cara Vocês acham que ele é o fugitivo procurado? Ah, não Eu tenho certeza que ele só é meio gótico Ah, mas os meus sensores fendutifs estão ativados Ah, vocês não acham que isso é suspeito? Ah, é sério, me estima Seus sensores estão ativados? Bem, ah Ah, é porque eu sou administrador do Fensite, sabe? E, olha Ah, não importa agora Você sabe o que eu quis dizer Ah, sim Você acha que ele é realmente suspeito? Então, vai lá falar com ele Ah, eu? É você que tá todo animado por causa dessa investigação, não é? Então, ah Vai lá e fala com o cara Chega pra ele e diz Oh, oh, do casaco Vamos incomodar, mas Você é um fugitivo procurado What? Só pode estar brincando Ele tá cheio daqueles cintos Ele vai prendendo meu pescoço e me levar embora É normal ver gente vestida assim aqui nesse lugar Fala sério Eu acho que é até legal Tipo As pessoas se sentem Com super confiança de estar se vestindo assim, sabe? Tipo Nada vai impedir eles de expressar o seu estilo Seja maneiro ou não Eles não vão deixar qualquer um Impedir eles de se vestir assim O que você acha sobre esse jeito de se vestir, Jack? Ahm Eu Acho que eu Digo, se eu estivesse no Japão agora Eu com certeza tentaria Eu adoro as roupas Exóticas de lá É sério? A gente pode passar o dia inteiro Se transformando, cara Eu tava pensando em Colocar uns óculos de sol em você Pintar seu cabelo de vermelho e azul E Colocar até um casaco que brilha e tudo mais Você só quer deixar ele parecendo estranho Pra qualquer um que for ver ele Eu vou cuidar do guarda-roupa da Jack aqui pra frente What? Nós podemos te deixar com um estilo de bad boy Ou talvez alguma coisa mais Charmosa, talvez? Você tem potencial pra isso? Então acho que vai ser divertido Enfim Vamos parar de julgar as pessoas só pela aparência, tá legal? Elas podem se vestir do jeito que quiserem E É só a gente admirar Digo Eu diria que elas são até honestas se vestindo assim Não como aquelas pessoas que se vestem bem Mas por dentro são terríveis, sabe? Acho que você tá certa A Lady Anne está completamente certa Afinal Eu posso parecer um gato Mas eu sou na verdade um nobre cavalheiro Paramos pra pensar É meio que o estilo de Harajuku Andar com um gato na bolsa aí por trás É verdade Ele pode se tornar até um acessório Bem dentro da moda Eu sou só um acessório Acho que você tá com sorte, Jack Você pode ficar popular Por ter eu por perto Então, Mishima Acho que Você não tem nenhuma pista aqui, né? Não Ai, meu Deus Foi o que eu achei Bem Já que estamos aqui Pelo menos vamos tentar nos divertir Então vamos vestir o Jack Ah, e o Mishima também Talvez eu possa se livrar desse estilo anti-Harajuku dele Eu também? Na verdade eu não tenho nenhum talento em moda Então, talvez agora seja uma boa hora para descobrir isso Lirian, Lirian Me ajude a ficar na moda também Tá legal Nós podemos passar no pet shop qualquer hora, Morgana Eu não sou um pet Sabe, Turner Às vezes parece que esse gato realmente tá no meio da conversa Então tá combinado Vamos, sigam-me Eu conheço um ótimo lugar Me dere o caminho, senhora fashionista Eu aproveitei um pouco de Harajuku com todo mundo Ah, eu queria andar por lá Acho que eu vou ter que ficar pra outra hora Agora então Ah, é? Você tem que ir lá no parque Nakashira amanhã, não é? O quê? Você se esqueceu? A Kawakami disse que ia ter um evento de coleta comunitária amanhã Eu não me esqueci Yusuke Ah, alguma mudança no Madarami? Yusuke Oh, desculpa, eu demoro Até agora nada Ele ainda está de cama Pera Eu acho que foi muito pro coração aquele cara Não tem com o que se preocupar A vida dele não parece estar em apuros Eu espero que a gente não tenha pisado na bola e feito alguma coisa errada na missão Será que ele consegue falar pelo menos? Até agora ele só disse Eu sinto muito Não tive oportunidade de falar com ele desde então Ele está sendo mantido privado de falar É sério? Se isso acabar indo pro lado da justiça O nosso líder pode estar em apuros Você está sob o condicional, certo? Hum Isso é um problema Ei, ah Nós Vamos ficar bem, não vamos? Eu tenho que dizer que sim Eu sou o líder, né? Se o Jack disse Então é verdade É, tá vendo? Eu tenho que deixar eles aliviados de algum jeito Eu não sei Eu vou entrar em contato com vocês Se eu tiver alguma notícia Apenas vamos esperar Até a mudança de coração acontecer É Bem Nós Vamos esperar por mais atualizações Yusuke Isso me lembra Tem um programa de TV também Pra você comprar Tem sim, Morgana Tem sim Mas tem gente querendo sair com a gente Uh É o Ryuji e o nosso emprego Eu não quero fazer isso agora Na verdade Eu quero comprar coisas aqui na TV primeiro Porque esse é o melhor programa de todos Que você sempre vai querer gastar Udmachaflan É isso que eu quero É isso É o que vem com Udmachaflan É o primeiro item Anda Anda Eu não ligo Tá legal, obrigado Japanese gift set É isso E é o mais barato ainda Perfeito Alô Me vê um Udmachaflan aí Eu quero muito esse item, cara Obrigado Obrigado Ok Agora sim Eu posso responder as mensagens Ryuji I gotta go Hey, uh Quanto tempo a gente não se vê, né Legal Sei que a gente acabou de se encontrar Mas Tem um filme que eu tenho que ver Se você não tiver ocupado Tudo mais A gente podia distribuir lá agora O nome é A ascensão do cavaleiro de bolo Não Não, obrigado Ryuji Eu não tô interessado Tá legal Eu posso fazer coisas mais interessantes Em Shibuya agora Como por exemplo Irmos para a rua central Eu peguei o trem errado Droga Mas é só voltar E daqui eu posso falar então Com o político Que está aqui sempre dando discurso E finalmente começar o nosso confudante Já que nós vimos ele duas vezes No Beef Bowl Shop E ele vai se lembrar da gente A partir de agora Se eu estou interessado em política É claro que sim Oh, você é um estudante Você Era aquele que estava no Beef Bowl Shop Aquele dia Você tem bastante perseverança Para um jovem, rapaz Bem, se estiver interessado Eu poderia ter uma ajuda Eu quero mudar o estado desse país Então pra isso eu preciso da ajuda dos jovens Porém, dada a regulamentação Eu não posso oferecer um trabalho para um estudante Então eu estava pensando que Você poderia aprender uma coisa ou outra Vindo para os meus cursos Eu ficaria feliz com isso Com certeza É sério Isso seria uma grande ajuda mesmo Bem Você não se importa Poderíamos trocar nomes e Configurações de contato Ou Número Você é um estudante na Shujin Academy Hum Bom pra você Eu sou Toranosuki Yoshida Eu costumava ser um membro da dieta Mas Não é mais o caso No passado Há 20 anos atrás Eu perdi 7 eleições seguidas Isso não foi bom Eu fiquei com um histórico super negativo Com os meus discursos e tudo mais Bem Eu espero poder contar com você imediatamente Os conceitos de certo e errado na comunidade Já estão completamente embaçados hoje em dia Com o senso comum Não nos guiando mais Nós temos tomado decisões baseadas em completo egoísmo e desejos E isso resultou num dilúvio de pessoas Que gostam de tirar a vantagem dos mais fracos na sociedade Entretanto É importante que até nos dias de hoje Pensemos em nossos atos de forma que agrade a maioria da população Um mundo que é aceitável pisar em cima dos direitos dos outros para o seu próprio benefício Um mundo onde os jovens só existem para serem explorados É um mundo que deve ser mudado Fácil pra ele falar Pessoas da minha idade tem que cuidar das nossas vidas por conta própria Ele está dando bons pontos Porém Não tem um nome muito forte na política Então Não deve chegar muito longe Nada vai mudar Vamos continuar sendo explorados O que esse projeto de político está falando? Ele nem está afiliado a partido nenhum Que tal você só deixar o estado nas mãos capazes de governar do partido liberal, hã? Você não deve basear suas decisões em quem apoia meramente por causa do partido Ah, cala a boca Você é só um politicozinho despravado Se eu tiver que representar a vontade das pessoas, então eu estou preparado pra isso A vontade das pessoas? Guarde a sua ladainha pra quando você for eleito Se é que você vai ser Gente Muito obrigado por hoje Foi só isso Bem O que achou do meu discurso? Ah Pelo interesse de todos? Sério? Exatamente Você também pensa dessa forma? Assim como eu Eu gostaria de acreditar que sou capaz de mover as pessoas com as minhas palavras Embora tenham vezes em que a audiência tem opiniões diferentes Como as que tiveram hoje Opinião diferente? Você chama aquilo de diferente? Às vezes eu penso que eu deveria concentrar em ser eleito antes de me preocupar com os outros Você não concorda? Você tem o meu apoio, cara Obrigado Isso é bem encorajador Principalmente vindo de você Além disso, eu Tenho me acostumado com esse tipo de reação Embora Eu não sei se é necessariamente uma coisa boa Bom, independente disso Não importa o que ele diga, eu devo continuar É Você tá certo, cara Vem Vou pedir pra você aparecer outra hora, a qualquer momento Ei, ei Ei, a coleta não é hoje? É um pouco depois da escola, não é? Depressa, se veste, senão a gente vai se atrasar Calma, calma Tô indo Desculpa, mas eu estou em um pouco de急o Você vai para o Shujin, certo? Eu ouvi que as coisas estão feitas lá recentemente Bem, com aquele incidente violento Você quer ir falar sobre isso em algum lugar? Obrigada pela sua preocupação Mas eu realmente estou em um pouco de急o Então, se você me desculpe Você me desculpe Come on, não tem necessidade de se atrasar Como eu disse Se você está ocupado, eu vou colocar meu número em seu telefone para que você possa me chamar mais tarde Sound like a plan? Stop Stop What do you want? Don't get worked up I'm just being friendly here What the? What are you getting so jumpy about? Like you're anything special Thank you so much I'm sorry for the trouble Yes, I'm fine now It was pretty scary though May I ask you something? So, what made you step in to help me? That's it? Well, I apologize for asking something so strange You're headed to the cleanup as well, right? The cleanup? Look at the time! I'm so sorry, I haven't even thanked you properly yet Oh no, I forgot my gym clothes at school I'll see you at the cleanup soon We can talk more then if you'd like Pardon me All right Yo, what took you so long? Você realmente veio aqui de casa em suas roupas de gym? Não, não é o que eu meanti. Ah, não é normal? E você planejou fazer isso em essa roupa? Claro não! Eu trouxe minhas roupas com mim. Eu estava indo mudar para o bairro, mas agora há uma grande linha. Ah, isso faz sentido. Parece que é difícil ser uma chica. É um dia tão bom que o tempo parece que o tempo nos está me desculpando. Mano, você pode tentar estourar o caminho para a nossa conversa um pouco menos estranho na próxima vez? Eu acho que alguns chichijoji-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jôô-jôô-jôô. Você também vai para a limitação, doutor? Você tem isso. Ah, essas roupas? Oh, não. Eu estou em uma diferença. Você está, Dr. Maruki. Nós vamos começar a preparar logo. Preparar o que? Eu sou parte da equipe de cozinha. Espero que você está se divertindo a uma comida solidária. Até mais. Eu não me lembro se eu trouxe de árvore. Eu não me lembro se eu trouxe de árvore. Mais como Dr. Popular. Eu tenho certeza que os fracos de fãs vão ser mais maior algum dia. Bom dia, estudos de fãs e alunos e alunos e alunos e alunos e alunos e alunos e alunos. Oh, porc miso soup. Então, isso é o que o fãs do Dr. Maruki está fazendo. F.Y. A escola já assinou as grupos de fãs. São quatro pessoas a cada vez. Os meninos e alunos e alunos misturados. Oh, realmente? Agora que esses anúncios já foram feitos, por favor, despeçam em suas grupos e olhe para suas áreas assinadas. Ok. Vamos só acabar com isso com as rápido possível. Então, vamos lá para o fãs e sair daqui. Ei. Esse cara? Sim, ele. Ele é aquele estudante de transferência? Sim. Você quer dizer, ele com os fãs e alunos rústos? Ninguém está. O que é que ele nos ouve? Alguém, quem só põe um brilhado na terra como esse é um maluco. Oh, antes de se arredescer, você precisa se separar as partes plásticas do metal. Se separar? Como? Assim. Oh, ótimo! Eu não sabia que você sabia sobre esse tipo de coisa, Kamiki-san. Eu esperava que você faria uma vida maravilhosa. Oh, não. Sabe, uma bolsa. Alguma coisa dentro? Uau, sim, um monte de coisa. Nós vamos com os splitzis nisso? Espera, não devemos levar isso para uma caixa de polícia? O que? Como foi isso estranho? Mano, esse parque é maluco. No jeito que isso foi feito por crianças. Tem que ser o trabalho de alguns não bons adultos, também. Se você não interessa, posso ter a capa naquela bota? Ah, claro. Oh, você é um coletor? Ah, não exatamente. As companhias recicladas coletam essas e convertem-las em viales para vacinas. Ah, não sabia disso. Bem, isso parece uma maneira incrível para trazer mais justiça ao mundo. Desculpe, mas não sei se eu sigo. Não sei se você. Antes de adicionar o taro na bota, eu tenho que coletá-los com salto para reduzir a limitação. Ah, você é um ótimo chefe. Eu faço muito muito com a casa. Eu vou tentar essa técnica aqui. Ah, o que é? Por que o vento é salto? Ah, desculpe. Ah, desculpe. A limitação está oficialmente completada. Obrigado por seu trabalho duro, todos. Com o líder de cada grupo, por favor, venha e peça o soup para suas equipes. Então, depois que o soup foi desculpe, todos estão disponíveis para fazer o que querem. Inclusive para sair daqui. Oh, ok. Obrigado por tudo. Não sei a melhor forma de dizer, mas... Isso foi uma hora de desculpe. Oh! Eu finalmente encontrei você. Estava tentando encontrar você, para que eu pudesse te agradecer bem por essa manhã. Então, onde vão as outras pessoas do seu grupo? Ah, eu entendi. Eu estou quase na mesma situação. Se você está bem com você, por que não vamos comer nosso soup juntos? É ótimo! Obrigado pela comida. Eu quero te agradecer de novo por essa manhã. Esse homem estava mais afastante do que ele poderia ter aparecido para você. Então, eu realmente aprecio o que você fez para mim. Muito obrigada. Desculpe, mas eu não estou até terminada. Tem um problema mais que eu preciso abordar. Eu também estou muito desculpe por o que aconteceu o outro dia. O que é isso que fizemos fora da área de guia? O que é o trabalho que nós tínhamos fora da área de guia? O que você lembra? Você lembra a discussão que nós acabamos de ter? O que você está envolvido com isso é o topo da lista. Oh! O estudante de transferência do delinquinho? Sr. Kamoshida me disse a você um momento antes, então eu meio que falava sem pensar. Eu ouvi alguns dos meus alunos que falavam sobre você também. Não, nada do tipo. Eu não gosto de gosser ou de rumores do tipo. E eu sei que isso vai ser estranho, desde que eu conheci você, mas você não parece como o tipo de pessoa que eles descrevem. Seria uma história diferente se todos esses rumores realmente fossem verdadeiros, mas... O que, todos os crimes que eu já ouvi? Burglaria, murder, e... Elefante-tasque-trafficking, era isso? É isso que eu pensava. Rumores não podem ser confiáveis em todo lugar. Mas todos começam a bateria quando ouvem o seu nome. Você sabe o que? Isso me acalou. Eu ainda não me apresento. Oh, eu me desculpe de fazer você primeiro. Na verdade, não tem necessidade de ser tão polígica. Eu sou um alunos, depois de tudo. Eu acredito que você já aprendeu da nossa reunião em escola, que... Eu sou um alunos, depois de tudo. Eu sou um alunos, depois de tudo. Olha... Desculpe, eu não me engrossi a você como assim. Hum? Eu acho que você me engrossou antes de me dizer. Bem, você está rompendo o casamento. Eu sou Kasumi Oshizawa, a primeira-year. Você quer dizer isso lá? Oh, foi apenas um básico de gymnastics. Não é tão difícil quando você consegue fazer isso. É só um hop, um jumpa e um jumpa. Gymnastica, né? Ei, você acha que alguns desses movimentos seriam muito útil? Eu estava pensando em que os fantômenos precisam fazer alguns movimentos mais saudáveis, também. O que é o problema, senpai? Espera, tem um cachorro em algum lugar aqui? Isso significa que você está interessado em gymnastics? Isso me torna tão feliz. Eu seria honrada se você me permitiu. O único problema é... Eu também tenho um favor para me pedir para mim, se você não se preocupa. Lá no tempo, eu não estou conseguindo os resultados que eu quero para minhas performances. E eu estou preocupada que eu estou sobrevendo coisas. Então, seria maravilhoso se você pudesse me dar um advogado, quando você tem tempo. Eu estou pensando em que você pudesse me dar um advogado de tempo. Eu entendi. Sim, parece uma coisa muito legal para mim. O que você acha? Sim, senhor! Espera, isso é um pouco sobreviver, mas eu prometo que eu vou cumprir o máximo que eu puder. Eu comprei no relatório, que os habilidades físicas físicas são mais acrobáticas do que a pessoa comum. Parece que você também ganhou uma aptitude para equipamento especialista. Não seria uma conclusão natural de ser que você foi treinado por um especialista nesse campo? Bem, me diga a verdade. Eu sou você. Você é eu. Você tem um novo vôo. Vai ser as mãos da rebelião que romperão suas caixões de caixão. Com a birth da Persona de Faith, eu tenho obtido as mãos de glória que levarão a liberdade e a nova poder. Tudo bem. Oh, por que não podemos interagir informações de contato? Huh? Está fechando. Desculpa, meu smartphone está funcionando recentemente. Está voltando. Ok, eu vou contato quando eu tenho tempo gratuito, se é tudo bem. Atenção, Xuzhen Academy students. O evento de clean-up vai terminar momentaneamente. Por favor, não descartes suas caixões aqui. Em vez de, traz suas caixões para a disposição pré-determinada. Depois disso, nós iremos a liberdade de todos para o dia. Obrigado a todos por seu trabalho. Bem, o clean-up parece ser terminado. Nós já estamos em nossa cozinha. Estão em sua cozinha. Você gostaria de fazer um treinamento básico antes de ir para casa? Vamos começar com alguns exercícios corpos. Essas são as fundações para ficar em forma. Uma outra caixa chegou para você. Uh! É o meu U de Matcha Flam, não é não? É Sakura Fan. E Katana Kitchen. E o meu U de Matcha Flam. Eba! Deve ser o que você pediu na TV. Finalmente estamos em casa. Você está todo coberto de sujeira. Depressa, vai se trocar. Eu me pergunto se aquele tal de Yoshida está dando algum discurso em Shibuya agora de novo. Eu tenho certeza que ele está, Morgana. E nós podemos ir lá agora mesmo ver ele para de fato iniciarmos o nosso Confidence com o político Toranosuke Yoshida. Eu tenho certeza que vocês vão querer ver isso porque não é só eu que acho isso, mas grande parte da comunidade acha ele um dos melhores Confidence desse jogo. Então, espero que estejam tão ansiosos quanto eu para isso. No próximo episódio de Persona 5 nós iremos até lá em Shibuya para falar com ele. É, tomara que estejam ansiosos. E bom, antes de encerrar o episódio, como sempre, é claro, um grande, grande, gigantesco, obrigado, aos membros de Fenton Thief, Gaspiner, Lobinho Taquinha, Panda Pop, Red Thunder, Kizuto, Jordana Garcia, Paloma Santos, Renamamia, Saddley e o mais novo membro, Fenton Thief, Gilgami. Muito obrigado por serem membros, pessoal, e eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.